Presta bem atenção nessa prestação de serviço, com o transporte de um gerador imenso, um mega gerador gigante, para a usina termoelétrica de Sergipe, a rodovia S.E. 100, entre Barra dos Coqueiros e Pirambu, está sofrendo interdições no trânsito. Na manhã de hoje, a nossa querida Aline Aragão, a moça de Graco Cardoso, ela esteve lá no local, ela acompanhou todos os trabalhos iniciais. Vamos ver? Aline, balança menina, balança aí. Por volta das 9 horas da manhã, já era grande a fila de veículos que seguiam pela rodovia S.E. 100, entre os municípios de Barra dos Coqueiros e Pirambu. O bloqueio foi feito neste trecho, que fica a 1 quilômetro da entrada da Barra, até a usina termoelétrica de Sergipe, nas imediações da Praia do Jatobá. Uma operação foi montada pela Polícia Militar para o transporte de um gerador, pesando 200 toneladas. O sistema será de par e siga justamente para evitar um transtorno maior. A cada 30 minutos, teremos 5 paradas durante o período para que o trânsito flua normalmente. A previsão é que até as 18 horas se encerre o evento, mas podemos antecipar o fim do serviço. O equipamento veio por uma balsa pelo rio Sergipe e chegou à rodovia por um acesso neste terreno. O responsável pelo projeto explica por que o transporte não pode ser feito pelo porto de Sergipe. O porto Sergipe tem uma limitação nas pontes, na ponte dele, é uma ponte única, e ela tem uma limitação de peso. Então equipamentos com um certo peso total bruto não suporta, então a gente tem que transportar por balsa. Para esse porto alternativo que nós desenvolvemos aqui no Rio Pomonga. Esta não é a primeira vez que a rodovia é fechada para a passagem de um equipamento de grandes proporções como este. Na verdade, desde a construção da usina termoelétrica já foram 27, com este gerador já são 28. E o trajeto é feito assim, bem devagarzinho, e a gente consegue acompanhar caminhando. E o percurso de 12 quilômetros é feito a pé por quem opera a máquina e acompanha a operação. Esse é um equipamento autopropelido, ele não tem um cavalo de força puxando, ele é autopropelido, ele tem um booster, um power pack de um motor que vem encaixado nele, e o motorista, na verdade, o operador, ele vai usando um joystick que conduz o veículo. O veículo, os eixos se movem em 360 graus, ele pode se movimentar de lado, o que facilita em muitas manobras, mas a velocidade é a velocidade de um homem andando. Além do bloqueio da rodovia, o fornecimento de energia foi suspenso temporariamente na região, sendo liberado por trecho à medida que o equipamento passa.